Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos falar sobre convecção, escoamento em placas planas. Aqui eu tenho uma representação de como se comporta o escoamento de placas planas. Onde eu tenho um fluido com uma velocidade U infinito. Esse mesmo fluido tem uma temperatura T infinito. E está em contato com uma placa plana, onde nós temos a temperatura TS. O comportamento do fluido vai ser de que forma? É uma região onde o escoamento é laminar, passa por uma região de transição e entra em um regime turbulento. Ocorre que nessas condições, quando nós temos um escoamento desta forma, vai ocorrer o que nós chamamos de camada limite. Então o que é a camada limite? Aqui o fluido vem com uma certa temperatura constante nessa região, logo no início da placa. E à medida que ele entra em contato com a placa, a tendência dele é o que? Porque essas partículas que estão presas aqui, elas aproximam com relação ao valor da temperatura que nós temos na superfície. Então com isso nós podemos determinar qual vai ser a camada limite que ele começa a desprender, entre aspas, em termos de temperatura para esse tipo de escoamento. Para isso, a gente vai precisar verificar em qual das regiões nós temos atuando ao longo da placa para uma determinada distância X. E aí eu montei aqui um resumo que é a condição onde nós precisamos determinar qual vai ser o tipo de escoamento. Observa que aqui nós temos um monte de fórmulas para a gente poder fazer o cálculo disso. Então, essas fórmulas todas estão no livro do Incropera. Você vai buscar lá no capítulo 6, você vai encontrar essas equações. E aqui nós temos o que? Nós temos uma condição onde o regime laminar, o Reynolds vai ser menor ou igual a 5 vezes 10⁵. Temos três casos relacionados a isso. Onde o Prandall é maior ou igual a 06, Prandall menor ou igual a 05, desde que Reynolds vezes Prandall seja maior ou igual a 100. Reynolds e Prandall maior ou igual a 100 para todos os valores de Prandall. Bagunçou tudo. É, acaba bagunçando tudo mesmo. Mas o que você precisa saber exatamente é quais são as condições que você necessita para poder calcular isso daí. Aqui, tomando como exemplo o laminar Prandall maior ou igual a 06, nós vamos ter aqui um número de Nusselt que ele vai ser o coeficiente de convecção vezes um comprimento sobre condutividade térmica. E essa equação aqui, que seria o número de Nusselt local, ela vai ser igual a 0,332 vezes o Reynolds elevado a 0,5 vezes o Prandall elevado a 0,33. Se você quiser o coeficiente, o Nusselt médio, é só você multiplicar pelo Nusselt que você tem aqui, que seria o Nusselt local. Se o Prandall for menor ou igual a 0,05, você vai trabalhar com essa equação. E, se ele estiver nessa outra condição, que é uma condição totalmente diferente, a equação que você vai trabalhar para o regime laminar é essa. Por isso que eu falei, não precisa você ficar decorando essas equações, porque todas elas são tabeladas e você vai conseguir trabalhar em cima disso. No caso, quando você tem um escoamento turbulento, eu até suprimi o de transição aqui, porque eu acho que mais vale a pena trabalhar com o laminar é turbulento para poder entender. E aí, em cima das tabelas, você vai poder saber qual fórmula você vai utilizar. Eu peguei o caso turbulento, que nós temos uma condição de o Reynolds estar localizado entre 5 vezes 10⁵ e 10⁸, desde que o Prandall seja 0,6 e 60. A equação que nós temos para o Nusselt vai ser essa daqui, 0,0296 vezes o Reynolds elevado a 0,8 vezes o Prandall elevado a 0,33. Aí, vem uma dúvida. Quando que eu uso o médio e quando que eu uso o local? Quando o exercício pedir fluxo de calor, você vai trabalhar com o local. Quando ele pedir taxa de calor, você vai trabalhar com o médio. Então, essa diferença é muito importante na hora de você poder resolver o exercício. E aqui, na sequência, eu já coloquei como é um procedimento para poder resolver esses problemas aí, os passos para a resolução. Então, o primeiro passo seria o quê? Determinar a temperatura do filme, onde você vai pegar a temperatura da superfície, com a temperatura do fluido, e dividir por 2. É uma média aritmética, exatamente o que traz nas tabelas dos livros. Aqui, no segundo passo, você vai procurar uma tabela, pode ser qualquer livro de transmissão de calor, troca de calor. Então, você vai encontrar essas tabelas aí. Eu utilizo o livro do Incropera. E aí, com o valor da temperatura do filme, você vai buscar condutividade, viscosidade cinemática, o número de Prandall e a difusividade. Geralmente, difusividade acaba sendo um valor dado no próprio enunciado. Mas, se não for dado, é isso que você vai buscar. São essas quatro características do teu fluido. Terceiro passo. Você vai calcular o número de Reynolds com a velocidade que você tem ali no fluido, o comprimento característico dividido pela viscosidade cinemática. Verificar qual tipo de escoamento, se ele é laminar, transição ou turbulento. No caso aqui, eu trouxe os dois, laminar e turbulento. Para poder saber qual deles você vai utilizar para calcular o Nusselt. Calculando o Nusselt, você vai conseguir determinar qual é o coeficiente de convecção. Para você poder calcular, seja a taxa de calor ou seja o fluxo de calor. No caso, o que nós vamos procurar aqui é calcular qual é o valor do H, que seria o coeficiente de convecção. Então, com todo esse procedimento, espero que vocês tenham gostado aí. Entendido como funciona a parte do escoamento em placas planas. No que se refere à parte de convecção. E continue acompanhando os próximos vídeos referentes à parte de transferência de calor. Onde eu vou procurar resolver os exercícios, não só de escoamento em placas planas. Mas também com a parte de escoamentos em tubos, escoamentos em esferas. E toda a parte que envolve o conteúdo relacionado à convecção dentro de transferência de calor. Deixa o seu like aí para nós. Coloca nos comentários se ajudou ou se não ajudou. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.